O que é a oposição? O que é a oposição? O que é a oposição? A oposição sem dúvida nenhuma quer saber, não é 100% a minha área, mas a população quer saber por que as coisas acontecem, por que a gente toda hora fala em superávit de milhões e milhões do governo nos jornais. E os serviços públicos, infelizmente, tanto aqui nessa casa como em outros lugares, não estão à altura do que a população quer, sonha e merece. Não é culpa ou não culpa de ninguém, mas a gente tem que tentar trabalhar para que essas coisas possam ter celeridade. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu quero falar de uma coisa muito melhor. Quero falar aí de amor, de compaixão, de serviço ao próximo, da palavra chamada caridade. Eu acho que quando a gente fala de caridade, sem dúvida nenhuma, a gente está querendo falar do melhor que nós temos, que nós podemos oferecer. E a gente tem a casa de caridade em Macaé, o Hospital São João Batista, que sem dúvida nenhuma, se alguém em algum dia não precisou dessa instituição, ou para si, ou para sua família, ou para algum ente querido, vai precisar. Mas eu não consigo acreditar que alguém nesse município, em 141 anos, não tenha alguém da sua família, alguém do seu lado, outras pessoas que não tenham utilizado em alguma vez desse hospital, que está no coração da nossa cidade. Eu posso falar em coração, porque de coração eu realmente entendo. E aí o que acontece? Acontece, senhor presidente, que a Casa de Caridade está passando por problemas sérios. Por problemas de viabilidade, de subfinanciamento crônico, não é de hoje, né? A gente sabe como essa casa, como todos, sempre buscaram formas e a população de tentar fazer com que o hospital saia do círculo vicioso, de alguma forma, que existe, porque é algo técnico. Mas a Irmandade São João Batista é uma entidade filantrópica. Para manter a filantropia, e isso faz com que não se pague alguns impostos, ela tem que atender 60% de SUS e 40% de pacientes com vênios particular. Mas a tabela do SUS é uma tabela muito defasada. É uma tabela difícil. E uma tabela que não consegue, na medicina, de alta complexidade hoje principalmente, oferecer os serviços que são necessários. E aí o que acontece? Se nós não tivermos ajuda do poder público, se nós não tivermos subvenção, se nós não tivermos alguns instrumentos possíveis que existem, que são possíveis, a gente tem a Casa de Caridade Macaé da mesma forma que a gente vê várias outras santas casas no Brasil com 12 bilhões de reais de dívida. Mas e aí? Aí a gente vai deixar acabar? A gente vai deixar essa coisa se perder? Eu fico abismado porque eu já ouvi até, senhor presidente, colegas vereadores, questões de que a salvação da Santa Casa seria fazer um acordo com uma grande construtora para poder pegar aquela área ali que é muito valorizada e construir o hospital em outro lugar. Será que isto realmente seria possível? Eu pretendo, até para evitar, porque eu não acho que isso seria solução nenhuma nunca, até porque a gente iria estar continuando com o problema, eu pretendo entrar com um projeto de lei, não sei se é possível, mas vou saber, solicitando tombamento principalmente da fachada da Irmandade São João Batista virada para a Praça Veríssimo de Melo, para que a gente proteja essa instituição e proteja a nossa história. Macaé tem 200 anos, a Casa de Caridade Santa Casa de Macaé tem 141. E aí, senhor presidente, eu venho aqui hoje convocar todo mundo pela internet, as pessoas que aqui, todos os vereadores, o prefeito, todo mundo, nós vamos estar fazendo um grande abraço à Irmandade São João Batista, agora no dia 7 de setembro. A partir das nove e meia da manhã, com concentração na Praça Veríssimo de Melo, a partir das nove horas, para que não vai, eu, não sou dono de nada, muito pelo contrário, a diretoria tem trabalhado incansavelmente. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, graças às redes sociais, e a gente hoje tem que dar palmas, palmas para vocês, palmas para as redes sociais, palmas para a participação popular, palmas para que as pessoas abraçaram essa ideia. E cada um falou que um está fazendo camisa, outro está querendo fazer adesivo, outro está falando que vai fazer balão, outro está falando que tem que ir de camisa branca, e eu peço à população que vá de branco. Nós não pretendemos, senhor presidente, em nenhum momento, eu pelo menos farei discurso nenhum, porque não existe, é um ato simbólico, ali tem pacientes internados, no meu entender, não tem que ter nenhum carro de som, nada, não é contra ou a favor de governo de nada, é a favor dos pacientes, a favor da comunidade, a favor da necessidade da gente ter um hospital, a casa de caridade, como ela sempre foi. Hoje, infelizmente, a gente não faz hemodiálise no paciente do CTI, a gente tem metade dos plantões que não tem obstetra, a gente infelizmente está com carrinhos de anestesia, com defasagem, que aumenta o gasto de anestésico, aumenta o gasto de alotano, aumenta o gasto de oxigênio, a gente não tem um respirador e um monitor, é difícil falar isso, mas é minha obrigação hoje, como político, é minha obrigação como médico, atacar a ferida, porque eu tive um ano e meio, senhor presidente, fora dessa casa, um ano e meio, vendo e trabalhando do outro lado da mesa, e hoje, senhor presidente, eu tenho certeza absoluta, ou a gente coloca a população e as pessoas para dizer o que elas querem e para falar para a gente como é que faz, pergunte para milhares, que pelo menos um vai saber muito mais do que os políticos como é que faz. Eu tenho certeza absoluta disso e as redes sociais são uma ferramenta fundamental nisso. Então eu, humildemente, trouxe aqui para essa casa uma ideia para que até 50% do recurso que vai sobrar do orçamento fiscal de 2013 dentro dessa casa seja aplicado em bens duráveis, equipamentos de bens duráveis dentro da Irmandade São João Batista. Eu juro que eu não sei como é que faz isso. E hoje aprendi muito com o nobre vereador Paulo Antunes, que foi presidente dessa casa e foi quem argumentou junto com os colegas a criação da lei do fundo. Eu imaginava, na minha ignorância, que através, já que a gente tinha um fundo e não era apenas recursos da Câmara, se a gente colocasse recursos nesse fundo e fizéssemos um adendo à lei do fundo, a gente poderia, então, abrir um processo licitatório e comprar, por exemplo, equipamentos. Parece que isso é impossível, senhor presidente. Mas é possível, sim, que através de vontade política, através de acerto do presidente dessa casa, que hoje está lá no São João Batista. E eu agradeço a ele por isso. Eduardo é um homem que dedicou a vida inteira àquele hospital. Entrou agora de licença do INAMP. Mas ontem eu estive com ele lá na frente da casa da minha mãe. E ele hoje está lá no São João Batista conversando com a diretoria. E eu aprendi aqui com o nobre vereador Paulo Antunes, que se existir acordo aqui dentro dessa casa, se existir a possibilidade que esse plenário autorize que a mesa diretora converse com o prefeito e já encaminha a partir de hoje até, a partir de amanhã, um milhão, dois milhões de reais que seja, através de TED, para que o prefeito abra o processo licitatório e compre equipamentos, a gente ajuda a salvar a casa de caridade até o final do ano. Eu falo, senhor presidente, para acabar, de um equipamento apenas. A gente hoje não tem um arco em ser no hospital funcionando dentro do centro cirúrgico que possibilite fazer cirurgias ortopédicas. Nem... Pátio, por favor, por favor. Querido, eu tenho certeza absoluta que ninguém tem mais interesse à casa de caridade do que o senhor e o presidente Eduardo. O presidente Eduardo dedicou a vida inteira à casa de caridade. E se nós vamos fazer a devolução de não sei quantos milhões no final do ano, pode sim o presidente conversar com o prefeito, antecipar essa devolução à prefeitura e se o prefeito abrir uma licitação, caso queira, eu tenho certeza que ele quer, e ajudar a casa de caridade, que o doutor Luiz também atende lá também. Há muitos e muitos anos. Eu acho que o interesse não é só de vocês, nosso não, é da população macanhas. E o presidente Eduardo tem certeza que tem todo interesse na casa de caridade. Obrigado. Eu agradeço muito, presidente. E o prefeito, doutor Luiz, tem dado todo o apoio ao abraço. O abraço não é político. Pelo amor de Deus, ele é um abraço à parte da área, é um abraço de amor. Para concluir. Só para concluir, é isso. Só para concluir mesmo, senhor presidente. Trinta segundos. O arco em ser, ao nobre presidente da comissão aqui de saúde, o arco em ser é um equipamento que custa 150 mil reais. 200 mil reais de novo. Possibilitaria que o hospital voltasse a fazer cirurgias ortopédicas, algumas cirurgias urológicas, que tem profissionais, tem pessoas dedicadas a vida inteira para isso. Só isso, humildemente, eu acho que aumenta 200 a 300 mil reais por mês de valores de pacientes de convênio, que são cirurgias caras, que as instituições, os convênios pagam bem, e que, infelizmente, hoje, alguns profissionais, pacientes eletivos, não levam para a Irmandade, porque a gente não tem alguns equipamentos. Então, eu agradeço, Fua Excelência, desculpa aqui ter passado da hora, mas eu espero a população inteira de Macaé. Não é um abraço de Carlos M. Júnior. É um abraço de todos, para o que a Casa de Caridade sempre foi importante para a gente. Um beijo no coração de todos. Obrigado, senhor presidente. Boa luta.